Uma grande questão para te colocar, Sara, mas para isso eu preciso da ajuda de um quadro que vai ser trazido e eu pedia que me acompanhasses até aqui à frente, porque isto são questões que têm que ser colocadas, porque isto é capaz de vir nos livros. Ora bem, tu és velejadora, tu tiveste a aprender a velejar barcos e essas coisas, o que eu te quero propor é um exercício sobre o código, para ver se tu ainda te lembras. Vamos supor que estás no mar e que te surge um cruzamento. Pronto. Vamos supor, por exemplo, deste lado vem uma traineira. Esquece-me que isto pica. Eu estava com a mão do outro lado e o pionés. Pá! Bom, depois, espera aí, deste lado aqui vens tu, pronto, vamos supor, aqui o barco à vela. Deste aqui, vá lá, vem um submarino. E aqui vem uma mota. Ok? Ora bem, o que eu te queria perguntar era, o submarino quer virar aqui para este lado. Quem é que tem a prioridade? Bom, eu pensando assim, eu se fosse o submarino, tinha sempre prioridade, não é? Sim. Mas, como a moto não flutua, vou dar prioridade à moto. Para ela se despachar depressa antes de ir ao fundo. Boa, boa. É uma boa teoria, mas na verdade está errada. O submarino, de facto, não precisa prioridade porque pode passar por baixo. Ele tem se acabado, é sempre. Por baixo da boia, é isso. Bom, ah... Bom, ah...